Música Ei de ser luz Ei de saber Ei de ser luz Ah, moverei o sol E aquela estrela que me queira Que me queira ouvir Nada do que sou, do que sei Já me seduz Ei de ser luz Ei de ser luz E eu te queira ouvir E eu te queira ouvir E eu te queira ouvir Mas o verdadeiro luz Não pode apenas ser O verdadeiro luz É muito mais que blue moon Eu quero ser luz E eu te queira ouvir E eu te queira ouvir E eu te queira ouvir Mas, agora não Agora, eu quero apenas ver você Baby, baby Baby, baby E eu te queira ouvir 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 E eu te queira ouvir